Saltações, bem-vindo ao PLUS XT e eu sou o Sam trazendo mais um vídeo para você e eu resolvi jogar esse jogo aqui, não vai ser uma série nem nada do tipo, só estava afim de jogar esse jogo e eu resolvi gravar, esse aqui é o Right Click do Necrobans, provavelmente já deve ter escutado falar desse jogo ou já visto alguém jogando eu já joguei ele um tempo atrás, porém encontrei ele enquanto dava uma olhada na internet e resolvi baixar para jogar, vamos lá meu objetivo, não tem objetivo, tem que derrotar os caras e reviver eles eu estou juntando em mim vem cá Pô, sério? Pô, sacanagem vai, 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 bate, bate que alguém chegue perto vem cá vem cá pega esses aqui vem cá gente, vem cá a coré, isso beleza mas essa está crescendo tem que devagar, mas está e de vários lados, aí fica ruim tem que abraçar eles abraçar eles com esse, com essa galera aqui aí eles tomam um dano de todos os lados não, 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 fode não, fode não quero tentar com vocês vem cá embora eu quero teta nossa, toma daquele ali não dá não o que é isso aqui totalmente esse bicho vem cá, vem cá gente vem cá, vem cá dá um abraço aqui os caras aqui esses caras aqui pega eles, pega eles e tem um perdido desses guerreiros esses guerreiros novos aí beleza quero mais, quero mais vem cá, vem cá junta, junta junta todo mundo neles estou morrendo bem mais rápido que, 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 que eles press, press para não para não tocar aqueles caras ali beleza, agora a gente treta com eles vai lá, vai lá, vai lá, vai lá chega aí mago mago esqueleto bate nele, gente mata o mago falta o mago daquela trupe ih, fodeu ah, foi agora vai meu exército mas a qualidade dele melhorou olha só o mago o mago não, não, não não, não não estou pronto para vocês tem muitos é sério aqui, 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 aqui vem cá, vem cá, vem cá beleza vocês, vocês, vocês mais um tá cara, tem um exército gigante deles aqui embaixo pô, estão de sacanagem vão ficar me seguindo ó, pequenininho, pequenininho treta inevitável desce, desce tenta se afastar daquele ali boa agora vem agora vem vem que o bagulho é doido o exército está quase todo todo composto por esses guerreiros guerreiros maiores ok não, vem cá, vem cá, gente pô, três é facinho de pegar uma porrada deles aqui vou tentar encarar ah, não o exército parou ali não voltou a andar dá um abraço nesse esqueleto aí ah, não vem cá, gente vem cá esqueleto tá agora eu tento tretar com eles o mundo foi abraçado ó dá um cuidado que eu como de todos os lados eu fico 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 triste esse é o nome de guerreiro vamos lá vamos lá proteger os magos os magos atacam de longe eles acabam com a vida dos dos malucos ó, chega aí chega aí chega aí vou ter que ter como rodar isso aqui pra cá vai lá pra lá isso aí magos sempre atrás não sei se tem alguma lógica mas pra mim tem que bom da rachada aqui o que vocês pensam que vocês são oi só mais um oi o mago solitário pega o mago solitário sozinho eles abandonaram ele só mais um só mais um foge não foge não filhote ah, desse aqui ó, perdi um um grandão de pedra isso não é legal beleza mata ele mata ele mata ele cara, tô cheio de mago você tá solitário? um amiguinho caraca mas o estrago que ele faz solitário ou não ele faz um estrago fodido continuou continuou não quero treinar com eles pega esse mago aí tá bora gente pra baixo pega eles só que uma rajada morreu uns três ali exército tá com giga bora, vambora vambora eu consegui pegar três três desses ah, não foge, foge, foge treta com ele não com ele não com ele não com ele não é o que ele vai vir não, esqueceu mata ele mata ele vou pegar três desses aqui eu tento treta com aquele grandão lá não veio nenhum vão ficando muito grandes o exército tá muito desordenado tem que agrupar geral que treta que treta que treta que treta vocês acabo com a vida de vocês abraço a técnica do abraço funcionou abraça geral mata geral toma eles para o meu exército pega 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 tem um ali tem um ali tem um ali Junta, junta Ó, 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 outro fujão lá Beleza, tenho três Queria que o exército se aglomerasse Todo num único ponto Tá difícil Tem dois aqui Mata um, mata um Um não, dois Mata Pô, não veio nenhum Ah, que sacanagem Nossa, tem dois grandões ali Ah não, vou chegar nele Pô, esses caras mortos aí no chão Eu vou tratar com eles Ah, tô Sempre fica um preso numa pedra É, espalhado Pô, mais mago, boa O grupo tá grande Mas já foi maior Ó, mais um mago Chega aí, chega aí Entra, entra pro grupo Tem uns refuntos espalhados aí Provavelmente algum integrante deles Meter o pé Acabou que Não consegui ressuscitar geral Aqui Agora, e agora? Perdi, acho que eu perdi alguns magos Perdi alguns magos Perdi alguns Um desses pedrinhos pequenos Junta neles, junta neles Sem medo Sem medo Sem medo de ser feliz Ok, vamos matar os magos Vamos matar os magos Não, 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 não Caraca, tinha um monte de magos que foi embora Correu todo mundo Eu perdi meus magos Eu perdi meus magos O exército voltou a reduzir os números Beleza Preciso sair dessas pedras Os caras ficam presos nas pedras Eles me fodem Literalmente Oh, não, não Foge não Foge não Vem cá Ah, foge Eu pego esse aqui Esses junões são bem resistentes Aqui nem já teriam morrido Já O único ataque deles Espalha os caras Isso é meio merda Acabou? Acabou Já vou tretar com vocês Vamos aí Bora Fazer o que? Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Vira por trás E agora? Vamos fazer o que da vida de vocês? Ok Ficou um ali Vamos lá pra baixo Aqui, ó Aqui não Foge não Foge não Filhote Vem cá E brincar Eles param de bater Porque acabou o exército Ó, tem mais grandão aqui O cara ali embaixo Vai morrer Agora os exércitos Estão tudo em volta Desses grandões Isso não é legal Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Junta nele Junta nele Junta nele Junta nele Isso Agora nesse aqui Perdi Perdi vários soldadinhos Não morre não, cara Estamos fora da tela já Até ele, gente Difícil Mas não quer? O maluco foi mortal? Porra Tá de brincadeira Ó, arrombado Ficou travado na pedra Vamos fazer esse exército Crescer de novo Pô, agora brotou um montão de gente Ah, não, não Vou perder Ah, não Só sobrou ele Droga Mas é isso aí Não tem Acho que depois que você pega esse grandão Não tem muita coisa pra se fazer, não Grandão é o máximo que você pode pegar pro seu exército Eu não sei muito bem porque Fiquei com vontade de fazer esse vídeo Ah, não Morreu geral Mas eu acabei Resolvendo fazer Tava afim Então, bom É isso aí Então, like, se inscreve se você gostou Compartilha Ou dislike Caso não tenha gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri